No Mississippi foi revelada uma estátua gigante em bronze de Emmett Till. O adolescente negro foi linchado por dois homens brancos em 1955 entre acusações de assédio a uma mulher branca numa loja. O caso tornou-se num catalisador do movimento dos direitos civis nos Estados Unidos e ainda hoje continua a fazer pensar sobre a segregação racial.